Quis controlar meu coração Mas foi tão grande a emoção De sua boca ouvi dizer Quero você Quis responder Quis lhe abraçar, tudo falhou Porém você me segurou E me beijou Agora eu posso argumentar Se perguntarem o que é amar É só olhar, depois sorrir Depois gostar E me beijou E me beijou E me beijou